Achei. Agora é só achar a localização exata e vamos lá. Temos um invasor na mansão. Então aqui é a mansão do Matheus Piroarte. Quem fez isso no sofá? Raul, o que você está fazendo? Matheus, não fui eu, não fiz nada. Raul se melou todo o sofá. Não fui eu, Matheus, eu juro. Você vai pagar agora. Não, Matheus. Matheus, é o seguinte, o Raul sujou o meu sofá inteiro, Raul. Matheus, eu já falei que não fui eu. Você vai ficar de castigo durante uma semana, tá? Matheus, quando eu cheguei lá, a tinta já estava esparramada no sofá. Não fui eu. Como assim estava esparramada, Raul? Como assim? Se você estava com a tinta na mão. Porque eu fui ver. Aí eu peguei a tinta na mão para ver quem foi. Você estava com a tinta fazendo assim no sofá. Matheus, não fui eu. Por que você não quer acreditar em mim? Alcatel, é o seguinte, ele estava com a tinta na mão e está falando que não foi ele. Eu não consigo acreditar. O que foi isso? Você está gritando? Escuta aí. Deixa eu ver. Gente, o que está acontecendo? Espera aí. O que aconteceu? Eu não sei. O que aconteceu com você? O que aconteceu com isso? Mano. Eu acho que ele colocou. Eu acho que foi o Raul. O quê? Certeza. Eu não acredito. Primeiro o Raul pintou o sofá. E agora ele fez isso com você. Será? Vou acabar com ele. Vem cá. Não, não vem não. Você vai me dar tudo aqui. Calma que eu vou... Eu acho que eu vou pegar alguma coisa. Mas espera aí. Deixa eu ver. Isso é tinta mesmo? É. Olha o box como ele ficou. Está aparecendo uma outra coisa? O quê? Será que isso é tóxico? Está tudo melado. Meu Deus. Quem vai limpar essa bagunça agora? Não sei. Breno. Você tem ideia de quem pode ter feito isso que realmente foi o Raul? O Raul gosta de te trolar? Não sei. Ele gosta? Eu não acredito. Olha, Cateia. Se for o Raul, eu vou ter que tomar uma providência muito séria. Porque primeiro ele pintou o sofá. E agora ele pintou o irmão dele. Mano. Não. Sem condições isso. Sem condições. Na moral. Não. Não. Raul, é o seguinte. Essas brincadeiras não tem graça. Olha o que você fez com seu irmão. Matheus, não fui eu. Como assim não foi você? Quem foi? Só está a gente aqui na casa. Todo mundo viajou, Raul. Sei lá. Alguém entrou dentro do banheiro. Não tem como entrar na mansão criativa. Gente, a mansão criativa é uma das casas mais seguras do mundo inteiro. Isso foi você e você está jogando culpa para cima de mim. Ah, como assim? Eu estou o tempo inteiro com você e... Espera aí. Se você está junto comigo, quem fez isso? Não, você pode ter feito depois. Não, mas você estava junto ao mesmo tempo. Eu estava junto com você, mas você pode ter feito depois e quando ele foi tomar banho e aconteceu aquilo. Tá bom, Matheus, mas não fui eu. Por que você não quer acreditar em mim? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se você conseguir me provar que não foi você, aí você sai do castigo. Tá. Mas como você não tem como, ou tem? Eu vou descobrir de um jeito para descobrir quem está me criminando aí, porque não sou eu que estou fazendo essas coisas. Tá, dei. Ah, eu vou tentar descobrir. Então vai. Anda. Tá bom, tchau. Tá bom. Você só tem 30 minutos, então. Tá bom, e depois você vai pagar pelo que você disse. Fechou. Se caso, gente, o Raul não for de fato a pessoa que está fazendo isso, ele vai ganhar uma coisa. Depois eu falo que ele vai ganhar, mas eu acho que é ele. Não tem como ser outra pessoa. Ou eu vou descobrir por bem, ou eu vou descobrir por mal. Boa sorte, Raul. Boa sorte, Raul. Matheus, eu tive uma ideia. Ah, o que foi, Raul? A gente tem várias câmeras de segurança. Por que a gente não olha lá? Verdade. Como eu não pensei nisso? Hã? Não acredito. Alga 10 seguinte, a gente precisa de um plano, porque, olha isso aqui, gente. Arrancaram a câmara de segurança da mansão Criati. A gente tem que descobrir quem fez isso. Mano, ele arrancou. Olha só isso aqui. Quem pode ter feito isso? Segura. Não fui eu. Só pra adiantar, não fui eu. Como assim? Como eu posso ter certeza que não foi você? Sendo que você falou que ia descobrir quem era e ia trazer pra mim, provando que você não tinha feito nada. Porque se eu ia provar, por que raios eu ia arrancar a câmera? Tá bom, então. Então vamos usar o teste da verdade e da mentira com você, ok? Tá. Eu não tô mentindo? É o seguinte, Raul. Breno, chega aí. Vem logo. Vem aqui. Ó. Coloca seu dedo aqui. É, vai ser meio difícil por causa da fantasia. É, mas eu acho que funciona assim. Vai lá. Isso. Vamos ver se ele tá falando a verdade. Falei? É. Então a gente precisa investigar o restante do pessoal da mansão. Qual que vai ser a pressão da pessoa? O Artuzinho. O Artuzinho? Ok, então. Então vamos chamar ele. Temos aqui o Artuzinho. E a gente vai ver agora se ele está falando a verdade. Gente, pra quem não conhece, isso aqui é um teste detector de mentiras. Ele detecta se as pessoas estão... Eu tô falando mentira, Matheus. Tá falando mentira? Não, eu tô falando... Eu acho que você tá mentindo. Ah, se gaguejou, perdeu a moral. É. E ó, vamos fazer o seguinte. Não, tá bom, tá bom. Se for você... Se for você... Se for você... Você vai ser expulsado. Você vai ser... Você vai ter que devolver, na verdade, as placas aqui, de desculpa pro Raul. E vai ter que limpar o sofá... O que que eu fiz principalmente pra mim? Que melou inteiro de azul. Ele também jogou tinta em mim? Exatamente. Mentira, mentira. Vamos lá, ó. Coloca o dedo aí logo. Arturzinho, você tá falando a verdade que você não está trolando ninguém da mansão? Aperta. Foi a verdade. Coloca aí. Vamos lá. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Mentira! Não, não, não. Artur, é você? Não! Tá, então vamos fazer o teste mais uma vez, tá? Só mais uma vez. Alcatel, é o seguinte. Esse teste não é totalmente certo. Às vezes a gente pode falar uma coisa e tal, e ele pode dar o resultado errado porque a gente não se expressou direito. Então a gente vai perguntar novamente agora, tá? Não, é verdade. Ok, então. Então. Não, Arthur, coloca o dedo aí. Coloca o dedo aí se você tá falando a verdade, tudo que a gente tá te perguntando. Olha, mostra pra gente, calma. Verdade. É, então, então ele tá certo. Então a gente precisa... Mas o primeiro foi mentira. É. Mas é porque eu acho que a gente não se expressou direito. Não, a gente não se expressou direito. Tá meio a meio. O último foi verdade. Tá bom, então a gente precisa outra pessoa. Qual é a outra pessoa? A Hilary. Hilary, ok. Vamos lá atrás da Hilary, então. Mas, Alcatel, é o seguinte, a Hilary tá grávida, então. Então, será que ela tem capacidade de fazer isso? Não sei. Tem. E se ela estiver fazendo isso por causa do bebê dela? Para. Por causa do bebê. Verdade, então vamos lá. Estamos aqui com a Hilary. E agora a gente vai saber se ela está falando a verdade ou a mentira. Eu tenho certeza que ela tá mentindo. Hilary, é você que está aprontando aqui na mansão Criati. Eu não. E roubou as placas e pintou o Breno, o Raul e o Breno. E sujou o sopa todo de tinta. Raul e o Breno. O Breno e o Raul, né? Breno e o Breno. Não, Raul e o Breno. Homem-Aranha é o Breno. Que Homem-Aranha é o Breno? Meu filho um e meu filho dois. Coloca o dedinho aí. Que isso? Eu cheguei. Cheguei. Ah, tá bom então. Coloca o dedinho aí. Coloca o dedinho aí. Tá. Vamos lá. Vamos ver agora se você está falando a verdade. Ih, tá mentindo. Você sabe de alguma coisa. Não sei de nada. Sabe de alguma coisa sim. Sabe. Você tá mentindo? Vai contando. Então por que você tá apavorada? Não tô mentindo. Por que você tá apavorada? Tá. É gente, ó. Ela tá grávida. Então vamos respeitar ela, tá? Eu acho que isso deve ter acontecido. Não, ela tá grávida. Eu também acho que tá acontecendo. Eu acho que tá com defeito sim, gente. Então vamos lá. É, peraí. Alcateia, é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta agora pra Hilary um pouco diferente. Hilary, você quer namorar comigo? Quero. Vamos ver se é verdade. É, Alcateia. Já que o Homem-Aranha não serve de nada, a gente vai ter que chamar a polícia. Quê? Vamos lá. Alcateia, é o seguinte. O policial acabou de chegar aqui e, por favor... Eu sei exatamente onde está a sua placa. Onde? Aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, mas... Quê? Mano, gente, olha tudo isso aqui. Minha placa tá em... Pera. Minha placa tá em São Paulo. Alcateia, é o seguinte. Não resta escolha. Eu acho que a gente precisa ir pra São Paulo agora. Não estou certo. Eu acho que eles vão até ir. Eu acho que eles vão até ir. Não mas não meia nada. Eu acho que eles vão até... Ombretenessa, eles vão até ir.